Fala galera, beleza? Rafa Pantaneiro mais uma vez E hoje no vídeo, olha só Panceta Pururuca Será que deu bom? Assiste aí Beleza, então ó O que a gente tem aqui? Panceta Com corinho Dá pra ver? Vamos abrir ela, eu mostro melhor E é nessa bonita que a gente vai brincar hoje Essa panceta, ela é chamada de panceta piano Porque ela é comprida Então panceta piano É a comprida Tem a panceta normal, que é aquela quadradinha E tem a porcheta Que é aquela que vem enrolada Então hoje vai ser uma panceta piano Como que a gente vai temperar? Sal com pimenta E cachaça Deixar ela descansar de hoje pra amanhã E vamos botar no fogo só amanhã Pra ela dar uma desidratada no couro E conseguir chegar na Pururuca Então umas furadinhas aqui de leve Joga a cachaça, tempera Deixa ela com a carne pra baixo Não o couro, mas a carne pra baixo Pra pegar a cachaça Pra pegar a cachaça O gosto da cachaça E também aí de tempero Pra amanhã ela tá bem desidratada E aí amanhã churrasqueiro Então vamos dar um talento nessa bonita aqui Dá uma furadinha de leve Bem de leve Só pra pegar um pouco aí da cachaça Então a gente vem ó Um pouquinho da cachaça por cima Um pouquinho aqui embaixo também Ela vai ficar com a parte pra baixo Na cachaça Então embaixo é tranquilo E agora aqui em cima Ah, e a cachaça Não pode deixar né Saúde E aí Bastante sal no couro Pra ajudar a desidratar esse couro aqui Beleza Só deixar ela descansar Ó, já absorveu bastante ó Só deixar ela descansar Aí pelo menos umas 12 horas E aí amanhã Ela vai pra geladeira agora Do jeito que tá aqui E aí amanhã Vai ser a brincadeira de botar ela na grelha Vamos ver o que vai dar aí 12 horinhas Beleza, então ó Ela já ficou aí mais ou menos Umas 10, 12 horas Umas 11 horas Na geladeira Com o sal O que eu vou fazer agora? Tirar Todo esse sal aqui de cima Secar bem O couro né Pra poder Ela ficar bem sequinha E aí a gente conseguir Porurucar Beleza Já ficou marinando na cachaça Com tempero Agora é secar bem aqui Tirar esse excesso de sal Pra ela ficar bem seca Ó, já tá bem durinha ó Já perdeu bastante da água Vamos secar bem aqui com papel E aí Churrasqueira Bacana ó, ficou bem limpinha Já tá bem sequinha ó Não sei se dá pra ver Ela bem sequinha Com couro Tá Agora Vamos pôr na churrasqueira O braseiro bem fraco Uma altura aí de uns 30 centímetros Vamos colocar lá Primeiro a carne pra baixo Tá Parte bem quente Vamos lá Agora é só acompanhar pra ela ir Assando a parte de baixo E depois a gente Fira o couro Pra pururucar Bora ver Ó lá Já tá dando uma Um ponto na parte de baixo Uma assada na parte de baixo O que a gente vai fazer Vamos dar um tombinho nela Deixar um pouquinho de lado Porque ela é grande né Ela é mais grossa Então vamos deixar um pouquinho Com a parte mais grossa pra baixo Ela já tá quase uma hora Naquela posição Então agora Deixar um pouquinho de lado Ó lá Já ficou mais uns 40 minutos e meia hora aqui Agora Olha como é que já ficou a lateral Agora vamos tombar ela pro outro lado Pra assar Pra assar De igual pra igual Mais uma meia horinha aqui Vamos ajeitar ela aqui Mais uma meia horinha E aí é a hora de pururucar Voltando aí Ó lá Já começou ó A dar uma ressecada Nos cantinhos do couro Já deu uma bela assada Embaixo Agora Eu vou deixar ela Mais fora aqui do Da área quente da churrasqueira Deixar mais no cantinho Puxar pra trás aqui Que é onde não tem tanta brasa Beleza Eu vou deixar ela aqui um pouquinho E vamos turbinar o fogo Agora é hora de turbinar Porque aí a gente vai Botar o couro pra baixo E pururucar Então tirou Puxou ela um pouquinho pra cá Vamos turbinar o fogo Então A hora que o fogo tiver Com o braseiro bem forte Sem labareda Só o braseiro Aí a gente vira ela Ó lá O fogo tá forte Ela ficou aqui Pegando o calor da churrasqueira Agora vamos Virar o couro pra baixo Parte bem quente Eu acho que eu vou até Abaixar um pouquinho mais Vou abaixar aí Nesse espacinho Que tem aqui Ainda vou abaixar E aí vamos Correr pro braço Que agora é hora de pururucar Vamos lá Pururucou Vamos conferir Acho que sim Então vamos tirar Deixar ela descansar uns minutinhos E aí provar Será que tá com uma cara boa? Opa! Fugiu Será que tá com uma cara boa? Chegou, gente? Parece, hein? Ó Vamos deixar ela descansar aqui uns minutinhos E a gente prova Aguenta aí Valendo Chegou a hora, hein? Será que deu bom Será que deu bom essa pururucar? Vamos provar? Olha isso aqui, ó Vamos cortar? Olha lá Olha lá Aqui no cantinho, ó Não pegou tanto Como eu queria No meio Tava com fogo mais quente Tava com fogo mais alto Essa pontinha parece que tá bem gostosa Então Então Vamos lá Agora é ver Vou pegar bem no meio aqui Vamos ver Faca de serra Melhor pra cortar Vamos ver agora Olha essa suculência Parece que deu bom, hein? Vamos pegar mais um Cortar mais um pedacinho aqui Agora Trabalheira Será que deu bom? Vou tirar a primeira parte de baixo Porque é muita carne, né? O ponto tá certinho O sal ficou bom Eu fiquei com medo De faltar sal Porque a gente teve que tirar Um pouquinho ali Zero gosto de cachaça Talvez ele dê um toque diferente ali, né? Mas agora vamos ver se deu crocância Nossa Gente, muito bom Muito bom Cuidado com esses pontinhos Que ficaram aqui, ó Mais escuros Ele dá um leve gostinho de firmado, tá? Então Aqui ficou no meio Ele tava com mais Um braseiro mais forte Aqui deve estar mais gostoso Pega um pouquinho do pretinho Ele dá uma amargadinha de nada Mas nada que você fala Nossa, que absurdo Meu Deus Que gostoso De verdade Eu nunca tinha feito assim Sempre a quadrada E ela bem menorzinha Não ficava tão crocante É a primeira vez que eu faço a panceta Desidratando ela Gostei bastante Vi alguns vídeos também E muita gente dando essa dica De desidratar o couro Beleza? Faz aí na sua casa Deixe seu comentário Do que você gostou Da parte do queimadinho Aí tem gente que gosta mais Quem não gosta Sugestões pros próximos vídeos Comenta aí pra gente Pesquisar e cozinhar aí pra vocês Deixa o seu like Compartilha com a galera Pra dar uma força pro canal E bora pro próximo vídeo Valeu Tá bom hein Lô? Tá bom? Nossa senhora Que que é isso cachoeira? Faz comer risco né? O pessoal não consegue nem falar Tá bom hein gente Meu Deus Tá aprovado? Tá aprovado Então você espalha em casa também Eu também Tá aprovado Lô? Tá aprovado Lô? Tá aprovado? Maravilhoso Maravilhoso